Partiu então de Yokohama direto pra sede do Kantojo Aqui vai dar live né Bora live tem que dar live Hã? Um... Hã? Um? Hã? 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 O que é isso? Não, 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 não. Oh... É muito importante... O que você acha que você vai fazer? Então, você pode fazer o seu preparo, então vamos lá! Obrigado! Obrigado por assistir hoje. Eu sou o Evina do Céu. Eu sou o Céu de Céu de Céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Você tem que ver o seu poder. Estou mais. Estou mais. Aí. Cara, os caras apanharam demais. E aí, depois eu vou ver uma classe lá pegar alguma coisa. Ó, 10 milhões aí. Muito bom. Nossa, e ainda o Pamo. Caraca, foi muito xp. Olha que ganhou lata vazia de pastilha. Negócio aí vale muito Pamo. Traz é bom, traz é bom. Que dia eu conheço tudo aí, né, véi? E aí, depois eu vou ver. Olha, os caras estão armados, né, gente? Então, melhor dar chicotada neles, né? Ó, tá vendo? Eles estão tankando bem mais agora. O Pamo é muito da hora, né, véi? Ah, cara, acho que eu vou tirar a Saeko, mano. Por enquanto. Ah, pra quem não tá ligado, né? Acho que lá na Zane troquei algumas classes, né? Quer dizer, foi mais só do Zaw, né? Deve ter trocado da Saeko também. De jeito, vai dar bastante xp aqui. Talvez a gente nem precisasse ter ido na dungeon, né? Bem que eu fui na dungeon pra pegar itens também, né? Pra gente fazer arminha, essas coisas aí. Matar o tempo lá com a galera na Madrux, tá ligado? Ficamos aí de madrugada ouvindo... Olha aí, agora tá dando esse negócio de graça, tá ligado? Sita. Até que enfim, vocês chegaram, não aguentavam mais esperar. Ui, então por que não foi lá pra fora? Cuidado seus amigos. O Zaw de pistoleiro tá da hora, hein, véi? Na moral. Quarta vez que acerta isso, boa. Rapaz, muito da hora essa clássica. O Zaw de pistoleiro tá do Zaw de pistoleiro. Eita. Povo. Adoro essas ceninhas aí de luta, não. Ai, ai. Caralho, véi. Que isso, mano? Tem o que dar pra caralho? Relaxa, gente. O cara tá vivo. Olha lá o tanto de vida que ele tem ainda. O rapaz cansou, o Kirill. Tadinho do Kirill, né? Tá muito nerfado, véi. Acho que se eu bater normal, deixar pros outros bater, né? O que ele tem? Ah, não é? O que ele tem? Não, sim. O que ele tem? O que ele tem? O que é isso aí que eu peguei? Jáqueta da noite eterna, exclusivo para sorrir, a jaqueta que dizem ter sido usada por uma femme fatale, a chance de aumentar a agilidade no começo do seu turno. Que delícia. Ai, ai. Vem os dois grupos logo de uma vez, para facilitar nossa vida. Eu estava brincando. Eu estava brincando. Eu estava brincando. Pior que eu vi que o YouTube recomendou lá um vídeo com todos os summons do set. Caralho, o Summon do Kirill. É justamente aquilo que eu tinha falado que eu queria que fosse essa skill, velho. Porra, mano. Nossa, o Summon dele no set tinha que ser a ultimate aqui, mano. Mano, é muito foda aquilo lá, velho. Muito foda. Vamos botar aí para a gente assistir junto. Caralho, mano. Aí tem o do Majima, né? Também que é foda para caralho no set lá. Do Majima eu não esqueci. Acho que foi a que mais marcou lá. Os summons, no geral, eram mais legais no set, né? Porque aqui, tipo, não tem aquela animaçãozinha da hora. Que agora meio que tem uma animação mal-meno. E aí ele vem e faz o que tem que fazer. Aí tem alguns, que é só animação mesmo, né? E dá um super golpe na galera tudo. Mas, pô, do set era muito mais legal, velho. Do set eu acho que era mais legal, porque era todo só a ceninha. Eu sei que tem vários que eu não peguei ainda, mas... No set, essa altura do campeonato, a gente já tá com uma caralhada de... De... Summon bem top, tá ligado? Pra gente ver aí todos os summons do set aí, velho. Bem legal. O do Majima lá é absurdo, velho. Ah, tá descendo um chicotinho elétrico em geral, né? Que bom. Uhum. O cara ainda tá paralisado ali depois de uma dessa, né? Ah! 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 Tem esse aqui, né? Que é bem legal. Não sei se a galera viu, vou mostrar aqui. Achei esse aqui muito daora, velho. Esse aqui eu achei da hora, velho. Na boa! Ah! 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 Olha a musiquinha. Olha o apelão, velho. Olha o apelão. É a galera no lobby do GTA lá, mano. A gente brincando de sniper lá. Na moral, aí vem os caras com esses canhão. O canhão orbital. Vem com o carro blindado. É tipo isso, tá ligado? Galera, porra, não sabe brincar, né, velho? Porra. Ai, ai. É, os caras vinha com aquela arma porcaria que faz a gente cair lá, ficar quicando, velho. Porra. Tá ódio daquela motinha voadora lá que você não consegue acertar nada. Vem. Vem. Tchau, tchau. Ah, chequei que pegaram o outro eu tiraria só um rio do time para ela não né tem como não acho que ela é mais forte depois do que eu vou não sei lá acho que ela é mais forte do que três horas velho tá vai aqui o itibã não mas acho que depois do que eu ir do itibã vai ela é mais forte e deixou uma sala de item atrás e rapaz não sei se dá para voltar não é a da 5 a sala aqui ó então pode pegar o caralho que tem ali velho é a uma jaqueta para usar nossa e parece muito com a da ação rio mano acho que eles trocam a jaqueta ali ultra granada 600 de dano de fogo inimigo cara esses aqui eu quase não uso né usei pouco e aí valeu mano é deixar a jaqueta dos alvos a não era de cozinheiro né que tá e para sim E aí E aí E aí eu ia pegar a jaqueta dos alvo é o cara tá indo direto na porta ali tá aí aí Cadê ele tinha falado aí que tinha os vasos para ele se proteger de tiro aqui agora vai vai rolar isso o 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 cunete A janela e O que é isso? Oh, vocês! Dojima-no-ryu-no-cubi! Pegue-se! Ah, eu vou tocar essa vez, gente! Hum... hum... Tecageno é navesda. Tentando e subiu! Hum... hum... Brutalidade tá com, né, gente? Muita grata! Ah, eu vou tocar dessa vez, gente! O fogo do diabo, mas que é para a área de inimigos. O fogo do diabo, mas que é para a área de inimigos. O fogo do diabo, mas que é para a área de inimigos. O fogo do diabo, mas que é para a área de inimigos. O fogo do diabo, mas que é para a área de inimigos. O fogo do diabo, mas que é para a área de inimigos. O fogo do diabo, mas que é para a área de inimigos. O fogo do diabo, mas que é para a área de inimigos. O fogo do diabo, mas que é para a área de inimigos. O fogo do diabo, mas que é para a área de inimigos. Nossa senhora rapaz esse aqui também é da hora demais grito suado é matou um paralisou outro é muito bom é só um motivo para a gente chamar a Kaoru é é o o o Caçadora de acusar lá, vai descer o pau no velho Essa vai doer né, como se o resto, acho que o que ela fez antes, acho que deve ter doido bem mais Olha lá, como ele tem resistência, ele toma metade do dano só véi, caraca Não sei porque eu tô soltando todas essas paradas sem diminuir a defesa dele né, mas Vai morrer de qualquer jeito né Não, 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 não Só agora eu vou diminuir, tá ligado, bagulho dele Vamos chamar ele pra um duelo Olha lá, ele não gosta de trazer arma grande ó, essa aqui é bem maior véi Ai ai Nossa Ai que viagem Nossa Assim, não tirou muito né Bambu partido Vem xp, vem xp, fala da memória Será que aqui é bagulho Não acredito, caímos no rerun Não acredito, caímos no rerun Ixi, será que o governo vai vir atrás ou a população Não acredito, não tem nada Ok, desgraça Vamos lá Ah, certo Não acredito, não tem nada Não acredito, não tem nada É, caiu na trap Caiu na trap E com isso o final do capítulo também, bem legal né Bem legal Gente, bora pro personinha hoje